Aqui eu vou ocupar, prague esquivem, e a gente tem o Mark né, é esse aqui, que é chamado Nova Tylos, então a gente coloca aqui já o nome, Nova Tylos. O que é o seu behest? O que é o Emperor? Perigosos Minha magia é sua Deixa eu ver um negócio nas minhas unidades aqui O que é isso? Floating or... Esse aqui é aquele negócio do Leonardo da Vinci? Aquele tanque de guerra giratório? Acho que é hein? É, o Tortoise Tank, eu acho que é esse É aquele tipo, parece uma pirâmide que fica girando um monte de canhão em volta, tá achando que é isso? Canhões leves Canhões leves Handgunners Hum, tô vendo minhas opções de unidade aqui Hum, tô vendo minhas opções de unidade aqui É se for o que eu tô pensando que é né, velho Posso estar errado Graças ao Sigma O que você teria de mim? Provavelmente vou deixar a Lucrezia acampar do lado de fora, farmando XP Porque por enquanto... Não acho que não dá pra ir pra Surtosa ainda não, velho Ali já tá 0-3 Tem Guardas Profundesas, eu não consigo brigar com Guardas Profundesas ainda não Calma gente, vamos abaixar as expectativas, eu não sei se a unidade é essa Porque eu nunca vi ela, velho Mas tô vendo ela chutando pela foto ali E aí Glórias Ok, o Leonardo coloca a materialinha Os comandantes dos exércitos irão esbravejar suas ordens com veemência e esperarão obediência imediata Aí vai ganhar habilidade constante aí, de dar 5 de defesa corpo a corpo e mais 4 de liderança pros aliados em volta 3 steps da Lady Aqui coloca... A perdição de Godric É, pode ser Hum... Os anões ancestrais do... Os deuses ancestrais dos anões parecem ter algum plano para Godric Levando ele para sua perdição desconhecida Desde que fez um juramento É... acompanhando esse matador Feryx está preso nesse destino misterioso Embora isso significa que eles estão pra sempre vagando Sem poder ficar parados em um lugar, se estabelecer ali Eles também sobrevivem em contáveis batalhas que muitos milhares teriam morrido Resença global mais 25% Tempo de recuperação de ferimentos menos 4 Esse cara é brabo, velho Quem sabe um dia lança o livro do Godric do Félix no Brasil Hum... Será que dá pra pegar esse tesouro aqui, ilha misteriosa? Vamos ver Tempo abandonado Chegando em uma ilha pequena, esses guerreiros chegam no acampamento É... cheio de destroços e spoilados Sugeram que saírem com pressa Então um rugido treme no ar Alguma coisa está vindo Pega o que você puder e rápido Hum... Vamos pegar... Bota as polis em pés lisos Dentro de suas peripécias em alto mar, você encontra um grupo de náufragos Disposto a fazer parte da sua tripulação em troca de comida e amparo Armadura da Fortuna Ok Aqueles que vestem a Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Rinaldi E são capazes de reparar golpes letais com a sorte Armadura mais 5 Resença global e física mais 5% Eu vou marshalar os homens Se você ganhar a Armadura, nada mais justo que seja com vocês Parabéns ao Sigma Parabéns ao Sigma É para o melhor Eu vejo muito Eu vejo seu coração O que é seu destino? O que é seu appearedo? O que é seu mais bonito? Sim E é 050 Nada mais religions O que você teria que fazer? E ele tem que fazer a nuke, é bem difícil você ver na verdade o Ikt fazendo mais de uma nuke na campanha Diria que é quase impossível, porque é mais um daqueles negócios que a facção tem a mecânica mas a máquina não sabe usar a mecânica Tipo, ter a Power de Deus da Floresta, o laboratório do Ikt, a pedra do rebanho de uma esfera O que o Emperor pediu? Para as províncias, para fortalecer o Império A Magia dos Feitiços dos Céus manipula o espaço celeste, copiando e esmurrando criaturas aladas E se a criatura estiver voando, vai tirar a velocidade dela e 20 de defesa corpo a corpo quando a gente solta a magia A Fristesse da Lady Sim, meu Senhor Eu vejo seu coração O que? Como vamos continuar? Traga-me para a batalha Sim, Graff Peça-me para a batalha Eu vi comando Um do Drone Um do Drone Um dos Drone Um dos Drone Uma das catedral, um dos Drone Um dos Drone E esse aqui tem tesouro Armado em face Você está em behest? Você sabe quem eu sou? A fortuna te favorece Eu vou pegar esse tesouro Eu sou donada Vou demorar uns 2 ou 3 turnos para aparecer a rebelião A gente dá tempo de pegar o tesouro E esse curve apareceu Os piratas de Skaven Ah não Aranesa Está tirando Está tirando Sério Era meu tesouro Tudo bem você é o pirata aqui do jogo O que é o tesouro Trollou foda agora O que é o tesouro O que é o tesouro? O que é o tesouro Você tem que fazer? Você precisa de mágica? O Empirão! Isso vai derrubar minhas mãos! Eu tenho retornado. Ela vai vir para trás. A senhora me leva. Agora... Você tem necessidade de mim? O que você teria de mim? Na marcha! Passando! É o tempo. Pense-se. Três estados do Império. Eu vejo seu coração. O Reino dos Sorteiristas apareceu aqui também. A gente pode fazer comércio. Eu estou pronto para falar. Espero que suas palavras fossem inteligentes. Vamos extorquirem o máximo possível. Caraca, ele ia pagar muito por esse comércio. Como você diz, senhor! Um... Três mil no comércio, velho. Já tem o dinheiro que eu precisava. Hum... Deixa eu gastar aqui em Madrid. Se bem que... Eu vou ter gastado em Nova Tiles, né? Eu vou gastar em Nova Tiles primeiro, então. Se eu não vou ter o dinheiro. Liberando algum regimento nomado. As Corujas de Veneno. Um... Hum... Sessenta e oito arqueiros. Nada de especial na munição deles. Só que eles têm que encorajar. Acho que eu não vou chamar eles agora, não. Os Sorteiristas estão me adorando, velho. Três mil numa cor comercial, praticamente. Um... Socorro! Acho que vou pegar aqueles mercenários ali, velho. Não sei quanto eu vou usar eles, mas eu vou pegar. Se eles não forem embora agora. Brameruco Cabelhão iminente pra Ars下, velho. Você está Bahest? Eu vou fazer o que você pergunta. A senhora irá comer Precisa, Sigma A minha esquerda é a esquerda Precisa para o peixe Protector do Reino O que o Emperor pediu? Então, passe para ele Então... Pega-se O que? Você requer mágica? Pronto! Isso vai conquistar a nação Então? Nenhum comércio ser feito mais Tem que esperar realmente controlar o Império Aguardamos a Rebelião agora Apenas Sua Apenas 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 fazer na água. Provavelmente também que não tenha a batalha marinha, que a gente tanto que gostaria que tivesse, né? Mas... ter esses exércitos pra você atacar na água, além dos regimentos nomados aí, que acho que tem 5, 6 exércitos. É, normal, né? Tudo nisso de Warhammer a gente não tem dinheiro. Muito investimento e pouco dinheiro pra fazer. E acho que o Belegar vai de base ali, hein? O que é o seu behest? Eu vou ver pra ele! Eu sei o caminho, o que você teria de mim? Como é que tá aí agora? Menos 7? É, ainda tá dificinho. Até pegar level 3 vai ser difícil. Eu acho que eu vou deixar na verdade esse cara aqui, porque o Guto, o Kikoféder, eles conseguem com certeza segurar essa brincadeira aí. Eu não preciso ficar aqui, não. E aqui pode colocar... Buffar os senhores heróis incorporados? Você já buffa eles aqui, né? Mas sim, a gente tá cor pra cor pros heróis incorporados. Mas eu não tô com nenhum herói no exército ainda. Então... Crescimento da província do local, renda gerada por cidades... Free Rain, não. Demorador de muralhas, não. Martial Plan, não. Você honra-me, a senhora está aqui. A senhora vai te ajudar. Sim, meu senhor. Não tá dando dinheiro ali ainda, né? Não preciso ficar comprando tributos. Vai demorar pra começar a dar dinheiro esse lugar. Fazer essa nova Tyrus aqui antes. Eu adoraria pegar a Sartosa, velho. Mas, caralho, tá difícil ali. Eu tenho visto seu coração. Para as províncias! Cadê meu herói queridíssimo? Direita-me! Direita-me! Eu quero, senhor! Eu quero, senhor! Opa! Aranessa, aranessa. Do meu lado, assim... Pena que você não está em marcha. Mas acho que dá pra alcançar você. Agora se eu acampar de pirata, dá pra ser um pirata saqueando portos emboscada... Emboscada em embarcações. Dá, velho. Tranquilo. O Borja parece que finalmente perdeu. O Borja parece que finalmente perdeu. Tá vindo aqui os Mercador Pirata, hein? Tá vindo aqui os Mercador Pirata, hein? O Comércio do Sul florescendo. A riqueza do Brasil dentro do Sul flui através dos mares e da terra. É dentro de baús e bolsos que está circulando tudo de novo. Nível de recrutamento mais 3 para Pirata Sartosa. A gente não tem isso porque é só para essas duas facções aqui. Renda gerada por... Ah, mas por que eu tenho em Pirata Sartosa? Por que está só isso aqui? Não tenho. Renda gerada por portos mais 10%. Bônus para proteção de recursos comerciáveis mais 5%. Renda de comércio mais 10% e crescimento mais 10%. Vamos colocar aqui... Ordem Pública Imaculada. Não tem os guias anões, né? Eu serve a senhora. Ah, tenho. Vamos ver se eu alcanço ela. Alcanço. Eu fui para cima da arames. Estou nem aí. Meu caminho é claro. A senhora chama a morte. Não tem para onde fugir não, moça. Não sei como é que você fez esse drift aqui na água, mas... Estou fazendo meu caminho. O que é o seu behest? 14.000. O que eu ia ter de mim? O que eu ia ter de mim? O que eu ia ter de mim? Minha magia é sua! Atacar as cidades E você, Papai Noel, vai ter que ir Nova Taelos Você pode vir aqui pra mim pegar esses oguros A gente espera a rebelião aí Vai Leonardo, descobre o Império pra mim Vou acabar fazendo a missão do Malacai aqui agora também Tchau 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 O Malacraia apareceu aqui, fizeram uma missão dele. Por o Comet! O que precisa ser feito? O que? Para fortalecer o Império? Bichos Slayers, Front Breaker... Vamos pegar esse aqui. Tio dos Arrotamontes. Eu vou marshalar os homens. É para o melhor! Para batalhar! Pronto para fazer a batalha! Pegue esses canons! Sim! Tio dos Arrotamontes. Tio dos Arrotamontes. Tio dos Arrotamontes. Eu vou fazer o que vocês pedem. Eu tenho visto o caminho. Minhas passas são guiadas. Quem chamou? Se tem o Malacraia ou o Guthrie, dá mais justo que ser guerreiros anões. Exatamente. Ainda mais que o exército do Papai Noel, né? Tem que ter os trabalhadores dele. Vamos cobrar o tributo de volta para vir em rebelião logo? Se não a gente não vai conseguir farmar rebelião nunca com aquele exército ali. Vamos ver se vai dar certo aqui a base para pegar essa marcação ou se ela vai para o outro lado do nada. Não, o Papai Noel não, mas quem trabalha para ele sim. Os Gnomos. Ih, rapaz. Ok, talvez eu tenha me repetido de declarar guerra na Aranes. Sat. Olá, Marcos. Vem para mim, mercadores. Venham, venham. Proque selvagens... Meu passado foi revelado. 1.500, tá bom, tá bom. Frota saqueada. Depois de derrotar o inimigo... As embarcações inimigas na batalha, as forças lutearam as riquezas. Pergaminho de Aramar. Um pergaminho descrevendo um feitiço pavoroso que o preenchamento dos inimigos foi uma imagem de seus melhores pesadelos. Tá... Não este, oficador. Dá para atacar os caras ali, eu só estou como machucado, mas acho que dá. Hum, vamos colocar aqui... Essa poção é só para a senhora e o herói, né? Então, por enquanto, vamos colocar ela lá. Coloca vampirismo. Os arcanistas praticantes da magia da morte são capazes de canalizar a força vital dos adversários e seus feitiços. Ok... O que você teria de mim? Eles não são mais! Contra o cão. Fristesse da senhora. Isso não é garantido. Eu sou donada. A senhora vai fazer isso. Eu vou, então. Sim. A galera que eu falei que ia liberar aqui para fazer comércio. Império. Império, império. Império, império, velho. Eu só acredito. Eu acho que eu acredito. Deixa eu ver se o cara já consegue aqui... Mostrar onde está o Marimburgo. É hora! Pegue o tempo! Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. É hora! Voltando! Rebelião. Eu acho que vou deixar ele em acampamento. Ele provavelmente vai sofrer ataque agora. A ver se esse cara vai dar uma volta para pegar na cidade lá em cima. Eu estou até vendo já. Madriga eles não pegam, mas... Ah, ela vai vir só por cima de mim Por que eu fui declarar guerra nela agora? Vai ser uma dor de cabeça De segurar a Stalia agora Cadê as embarcações baritonianas Caçando pirata Ai, o Zorky Tá do meu lado, praticamente O comércio deve fluir Estabelecemos uma conexão satisfatória de comércio com nossos vizinhos O que importa agora é como nós vamos continuar cuidando dessas rodas comerciais Expandir, consolidar Delegar Voltar a chave, perder dinheiro Alvoroço do caos, blá 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 O Klaus tá se reunindo, isso aqui vocês já sabem, né? Ah, vou ler, vai Comecei aí que eles aglomeram ao norte Arrumou-lhe de castigos válvores Que vinha a sombra do caos Formaram uma quebra em suas batalhas Para o tecido dos deuses do escuro E agora eles se aglomeram em um só bando As ordens se fortalecem E sugando no caos Parecem uma questão de tempo Até que a represa se rompa E é uma área da ruína Só lhe engula o velho mundo Destruindo e compreendo tudo em seu caminho Leando suas forças Aquece os músculos para a guerra Erga altas muralhas E convoque guerreiros para sua bandeira Depois molde os cadureiros da batalha Assim quando chegar o momento da tempestade Talvez você sobreviva Talvez você sobreviva Aqui você tem um grifo, level 17, né? Tem um monte de bandeirinha das outras vacações do Reino do Sul, mas na minha não tem nada. Se eu tiver bandeira, não tem nenhuma unidade de parente pra gente única. Sei lá. Coloque esse daqui, manter a linha só, level 6, coloca o duro de acertar então. O Godric aqui, coloque... Atacar corpo a corpo. Tatuagem de matador. Godric aqui é coberto de tatuagens antigas, profetizando a morte de seus inimigos e protegendo ele das magias covardes. Exência de magia mais 20%, chance de sucesso da ação de heróis inimigos menos 20% e maculada mais 5 na promessa local. Esse maculado ajuda bastante aí nessa situação de Praga Skaver. E Malakai... Vamos colocar pra você aumentar a mobilidade e amigo de Godric Ferex, nada mais justo, né velho? Malakai sempre está disposto a entregar uma... A dar uma mão e uma espaçonave. Recência de ataques a projeto mais 15% para Godric Ferex, deserto do herói e velocidade mais 5% para Godric Ferex. Não sei se esse aqui vai combar, porque eu acho que é pro Godric Ferex normal, deixa eu ver... Ele tem 10%, tem que ir pra 25% e a velocidade tem que ir pra 49%. Vamos ver se vai... É, é um desperdício de ponto. Esse aqui tem que ser o Senhor e o Godric Ferex padrão. Não é de boa, só testando. Sim, meu Senhor. Eu vejo o seu mal. O que é o seu mal? Perceba! Eu vejo o caminho. Por um comete! Era pra você atacar eles enquanto eu estou aqui me ferrando, Chile. O que você teria de mim? Bojiganga Magnética das Sombras. Aumenta Bloqueia contra Projétil. Anel Flamingente pra ganhar Bola de Fogo, provavelmente. Livro da Fênix é bom. Extremamente caro, mas é bom. Eu não posso gastar dinheiro com isso aqui agora não. Eu tenho que... Focar em desenvolver as cidades. Tobara eu tenho dois marcos aqui, né? Eu não consigo deixar negócio de recrutamento aqui. Mas... Vamos melhorar Tobara então. Bilbaile eu acho que eu tenho um. É a torre de sino de Bilbaile. Vai ter que ser ela e uma guarnição. Então o recrutamento vai ter que ficar todo em Madrid ou em Praga Esquive depois, sei lá. Por enquanto eu vou deixar esse daqui porque não tem onde recrutar mais. O Império. Sim, general. Marx! O Marimburgo ainda vive, beleza. Vai ser um honor. Aproque-nos, amigo. E faça sua oferta. Não concorda com isso. Não em meu nome. Ele ainda não quer me dar dinheiro, velho. Sim! Pera que ele é o que mais gosta de mim. Então eu tenho que esperar ele gostar de mim, velho. Eu tenho uma coisa pra comer daqui a pouco. Tá me dando fome, velho. Tem alguma coisa pra comer daqui a pouco. O nome do cara é Dick Sharp, sério? Dick Sharp. Sério que é o seu nome é esse? Não é justo. Não é justo. Não é justo. Ah, eu já joguei aqueles avançados lá. É difícil, velho. A Praga Esquive foi pro level 2. Preciso de 33 pra melhorar a situação de crescimento. O que é o seu destino? O que é o seu destino? O que é o seu destino? Você tem uma proposta? Eu vou ter isso. Afirmativo. Você vai estar o seu destino? Minhas passadas são guiadas. O Império. O que você teria de mim? Tudo bem! Estou pronto para falar. Espero que as suas palavras fossem inteligentes. Eu vou! Eu sou donada. O exército favorece-te. Fristesse da senhora. Senhor, move! Para a guerra! Pegue o tempo! Eu vejo você. Você precisa de magia? Gunster. Eu vou marshalar os homens. Meu Sigma está certo! Deixe-nos mover. Sim, um plano de somente. Você tem necessidade de mim? O que o Emperor pediu? Eu procuro esse dom. O que é o seu destino? Você me honra. Agora o problema é chegar em Sartosa. Não vou ter paz, não consigo. Se eu ameaço ir para Sartosa, esse cara vem atrás de mim. Que sabe o Tileia não vem para a água também agora. Não, ela tá recrutando lá em paz. O que você teria de mim? Eu vejo muito. Minha magia é sua. Eu acredito. Vai vir a passar. Meu caminho é claro. Ciccac? Realmente? Não! Estou acreditada por fãs! Alguém deu um comércio. Parece humilde. Humilde comerciante. Pobre. Eu acho que não. Eu estou com você. O que você está fazendo quando se torne. Resultado, não! Nunca... 1 mil para a armeira Nossa senhora, de onde vou tirar esse dinheiro? Tá difícil, tá difícil Tá descendo duas frotas comerciantes da Bretonha aqui Mas a Iranês provavelmente vai pegar pra ela E correu Ela vai pegar o Marcos ali Foi quase Marcos, bateu num exército mas falta outro Foi entregar na água em marcha agora, era pra não fazer eles virem pra Madrid aqui Se pegar a Sartosa vai ser maior paz Chileia declarou guerra nos Orcs lá de Horda Aí vocês foderam, amigo A gente tem resolvido o problema de andar além A gente já quer brigar com outro Orc Ok Eu tenho visto seu coração Eu adoraria pegar essas embarcações aqui Eu não vou fazer o que você pediu Uma hora antes da Glória Só que provavelmente vai correr o cara E fora que tem uma logo atrás, né? Tá meio difícil de eu arriscar assim agora Então eu vou só seguir meu caminho aqui mesmo A senhora... Graças ao Sigma Para a batalha No marco A nação chama Isso vai mostrar a nação Agora... A situação se resolve aqui da... Aranessa Coloca... Arromba os barris A excelência artesanal dos anões Garante que é infinitamente mais provável Que uma arma fique sem munição Em vez de sucumbir ao desgaste da batalha Ganhar mais um uso e reativação menos 15% Tá, não conseguiu os 5 mil que eu precisaria Tristeza Sim, meu senhor Sim, meu senhor Não seja feito O que? Você requer uma mágica Minha espécie de guerra Se ele me atacar vai ser uma dor O que você teria de mim? A senhora me protesta Minha passão é revelada Para a sabedoria da batalha Volto com arrependido para Maremburgo O pedido mais minha migalha Senhor de Bretonha Vem para os lourdes do mundo E eu ouvirá suas demandas Absolutamente não Tudo bem Eles são poucos amigos comerciáveis Que eu tenho aqui Eu acho que sim Sim Vem então Ou eu não vou obter Não 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 Eu estou pronto para parlay Espero que suas palavras não fossem Ainda vai, ele acabou de dar 300 pra mim ah, espero muito que alcance vocês, mas eu acho muito difícil Nossa, vai recrutar um exército grande até chegar lá Estou fudido Vambora, velho Você conhece meus poderes e ainda você vem! Eu não tenho tempo de trazer o exército deles antes, porque eles agem depois de mim. Eu tenho voltado. A fortuna te favorece. Ela vai vir a passar. Então vamos passar direto e chegar incertosa. Eu sei o caminho. Por o Comet! Para as províncias! Você vê que a guarnição dos dois é muito boa junto. Esse aqui sozinho dá três, quatro, oito. Esse aqui dá três, quatro, sete. Quinze na guarnição. Quem chamou? Eu serve a senhora. Sim. Por o Comet! Aranissa meteu o pé? Por quê? Não aprecie à minha melhor natureza. Eu não tenho uma. O que é isso, Borja? Onde você está indo, amigo? Ah não, velho. Na chance que a gente tem de tacar os caras, o cara sai correndo, velho. Aí é foda. Nem todo mundo é igual aquele aliado do co-op que atravessou o mundo para ajudar a gente na guerra, né? Força da menina. Oh, bebec, caramba. Olha, irmã. Verdade! Chega da menina. Oh, não é? Quer ver, como é? Que Zigari. �� de alcançar, por exemplo. Que dorme. Eu vejo seu coração. Eu vou ver com ele! Pronto! Então? O Empire! É para o melhor! Agora... Traga-me para a batalha! O que é isso? 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 A senhora chama a morte! O que é isso? 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 Os monstros eu vou jogar o Goto aqui com o Felix, as Guardas Profundidas eu vou distrair com o Pistoleiro e os Bucaneiro. Esse é o meu plano, se vai dar certo ou não é outra história, certo? Pelo visto a guarnição é reforço, então temos um tempinho até eles chegarem. Os monstros eu vou fazer aquele cadavro inchado explodir. Preciso não é uma zoa! Atenção! Atenção do seu marido! O que é diferente? O跟你ac! Atenção do seu armado! O que tipo de desastrocação é uma história mais boa? Tem desastre! Zossmann! Preciso de me dar um esporte? Muita guerra! Muita guerra! Vá! Minha axa é fome! Rapidamente! Ataca! Sim, general! Escolta eles! Não, não, não! Desculpa! Vá! Atire! Atira, diabo! Não se esquece! Para a espalda de espalda! Guerra! Como você pode! Pega! Muito bem! Estou pronto para a guerra! Pegue a guerra! Estou pronto! Zordman! Estou pronto! Estou pronto! Spearman! Vai! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estão usando Deus contra o inimigo! Pistoleiros! Estou pronto! Com nome da cobertura! Em direção do Comet! Lá para ir mais direto! O que está doente! Ase o que está doente! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Agora vamos lá pegar os morteiros Corre, maluco Ai meu Deus, corre Corre, prepara para o combate, para a batalha, vai! Formação, marcha! Para Heldenhammer, na velocidade, S.A.S.I.G.M.A.R.! Corre para a batalha! Eu vou morrer realmente! Vamos lá! Com os morteiros... Na minha forma! Na posição! S.A.S.M.A.R.I.M.A.R.I.M.A.R.I.M.A.R.I.M.A.M. Survejo, março, formação, marcha! Especial! Pega a cola aqui Gertrude! Vá! Vá! Sordes para o Emperor! Senhor! Pronto! Pronto! Sigma calls! Move agora! Nós servemos o Emperor! Sigma calls! Vá! 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 Sordes para o Emperor! Vá! 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 Melengring! Pega esses caras de explosivos aqui Vá! 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 Podem vir para cá, vocês podem vir para cá, que é o mapa dos caras. Sai daí Lucrezza, sai daí Lucrezza! Tá, fiz um bocadão de vocês aqui. Pegue esses caras aqui. Tem um problema até com vida cheia ainda. Pegue essa porra. Avalaria sai daí, você vai ter que brigar com esse bicho. Vai pegar o Morteiro lá para a celeira. Vai ajudar o Horde se fizer isso. Prontos para a guerra! Entra! Prontos para a guerra! Por Ulrichs Rath. Pegue a terra! Entendido! Para o FEDERICS! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Prontos para o combate! Prontos para o combate! Tá lá velho, olha lá Ah, mas o jeito que tinha naquela partida lá era aquilo Já que você pegou isso aí, faz HC Mas o cara era gringo, acho que não entendia por onde a gente falava Ah, mas o cara era gringo